Voltamos, pessoal, e agora vamos assistir a um vídeo que faz parte do material didático disponível no portal Conexão Escola. Gente, dessa vez, a professora Regina Cássia, que elabora materiais de língua portuguesa paraeja, aproveitou uma visita a Goiás. A cidade de Cora Coralina. Isso mesmo, Nívia. E de lá, ela falou pra gente sobre a oralidade do povo goiano. E ainda citou a personagem lendária Maria Grampinho. Vamos acompanhar? Olá, tudo bem com você? Eu sou a Regina Cássia, professora de língua portuguesa do segundo segmento da EJA. E faço a produção de materiais para este segmento. Quero e gostaria muito de convidar vocês a assistirem um vídeo produzido por mim. Este vídeo fala sobre curiosidades de uma personalidade emblemática da oralidade goiana, que é Maria Grampinho. Tenho certeza que este vídeo será de grande aproveitamento aos seus estudos. Portanto, não fique de fora desta aventura do conhecimento e continue acessando o portal Conexão Escola. E até lá! Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Regina Cássia e hoje eu estou aqui na cidade de Goiás para trocar uma ideia com você sobre a oralidade do povo goiano. Em específico, eu escolhi uma personagem lendária denominada com o nome de Maria Grampinho. É uma figura feminina, uma mulher negra, que andou aqui no século passado com um saco cheio de coisas nas costas e com um cabelo repleto, com mais de 100 grãos. Daí a origem do nome. Sabe-se também que essa figura lendária recebia abrigo e era acolhida na casa de Cora. Aqui, as pessoas tomam a figura de Maria Grampinho com a figura de um artesanato. Uma bonequinha negra que é vendida aqui nas lojinhas, ao lado de alguns bonequinhos pequenos disfarçados de farricoco, alguns utensílios de barro, algumas peneiras ou alguns adornos para a casa. A figura da Maria Grampinho em forma de bonequinha é muito querida e apreciada pelos moradores da cidade e, claro, em especial pelos turistas. Mas, sabe-se que no passado a figura de Maria Grampinho não era assim tão amigável. As pessoas usavam o mito ou a lenda para assustar as crianças que não queriam obedecer. Dizia que essa figura feminina, a Maria Grampinho, carregava as crianças no seu saco quando elas estavam mal criadas. Mas, esta figura feminina é emblemática e traz valores importantes. A ideia da libertação, ideária da sociedade. Uma mulher que viveu de maneira livre e plena no século passado. Há quem diga que Maria Expedita realmente existiu e que habitou um cantinho na casa de Cora Coralina. Outros dizem que não passa de uma lenda. Bom, querendo conhecer este conteúdo e se aprofundar um pouco mais da história, é importante vir também conhecer a cidade de Goiás, que aqui fala esta linguagem, a linguagem das lendas, dos mitos que ainda permeiam vivo, seja no artesanato local ou, é claro, na oralidade do povo. Quero agradecer aqui a sua participação e querendo rever e conhecer um pouco mais sobre este conteúdo desta mulher feminina, negra, verdadeira, brasileira e genuína, acesse o portal Conexão Escola. E até lá! Obrigada, professora Regina! E se vocês ainda não conhecem a cidade de Goiás, aproveitem a primeira oportunidade. No vídeo dá para ver muitas imagens legais do artesanato local. Eu amei! E agora, vamos aprender um pouco mais sobre o trânsito. Dessa vez, com a agente de trânsito, Amanda Souto, da Secretaria Municipal de Mobilidade da Prefeitura de Goiás. Olá, meu nome é Amanda. Eu sou agente de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade da Prefeitura de Goiânia. Aqui ao meu lado está a intérprete de Libras, Débora. E hoje vamos falar mais um pouco sobre o trânsito. Ele é composto de automóveis, vias, ônibus, bicicletas, motoristas e até mesmo animais. Isso mesmo, seu animal de estimação também faz parte do trânsito, seja gato ou cachorro. Mas agora temos alguém muito importante lá no trânsito. Vocês sabem de quem eu estou falando? Acertou quem disse que é você, o pedestre. Para quem ainda não sabe, todos nós somos pedestres ao locomovermos pelas ruas, avenidas e principalmente pelas calçadas. O trânsito é necessário para que as pessoas se desloquem para o trabalho, para a escola ou para passear. Enfim, o trânsito faz parte da nossa sociedade. Reparem nessa imagem. A principal regra do Código de Trânsito Brasileiro diz que os veículos maiores cuidam dos veículos menores e todos devem respeitar o pedestre. Porque ele é a parte mais frágil no trânsito. Enquanto os motoristas estão protegidos dentro dos seus automóveis, os motociclistas possuem capacetes, o pedestre não tem nenhum equipamento de proteção. Então o pedestre conta com a sorte no trânsito? Na verdade, não é assim que funciona. O pedestre deve ter atenção, sempre caminhar pelas calçadas e quando for atravessar rua ou avenida, ficar atento à sinalização. Tem um vídeo que talvez vocês já conheçam. Foi da nossa campanha, do Maio Amarelo. Porém, é importante lembrar o ano todo. Vamos ver? Os motociclistas vão parar. Cada um tem seu espaço. Respeita a faixa e o motoblocks. Na hora de atravessar, a faixa e seu lugar. Todo mundo se protege, é do grande pro menor. É pra fazer como se deve, o trânsito vai ficar melhor. É tudo sempre pela vida. Maio Amarelo é pra lembrar. Segue a faixa e segue a vida. Fazendo juntos pra mudar. Maio Amarelo. Respeite a faixa. Respeite a vida. Prefeitura de Goiânia. Cuidando de você. Perceberam como é importante a organização e o respeito no trânsito? Viram que temos várias sinalizações, como placas, semáforos, faixas de pedestre e até mesmo motobox para os motociclistas. Tudo isso deve ser respeitado. Por exemplo, esse é o semáforo do pedestre. Quando está verde, significa que ele pode passar. Quando está vermelho, o pedestre tem que esperar, pois é a vez dos veículos passarem. Lembrando que em alguns semáforos existe um botão, que chamamos de botoeira. O pedestre deve apertar para que o sinal fique vermelho para os veículos, dando passagem aos pedestres. Já esse é o semáforo dos veículos. Quando está verde, são os veículos que têm a vez. Logo, você, pedestre, terá que esperar. Mas nem sempre na faixa de pedestre terá um semáforo, como nessa imagem. Nesse caso, o pedestre deve sinalizar com o braço estendido, indicando sua intenção de atravessar. Dessa maneira, vamos fazer? Mesmo tendo essas sinalizações, o mais importante é que o pedestre tenha sempre atenção. E aqui vão algumas dicas de como atravessar com segurança. Olhe sempre para os dois lados, até mesmo na contramão. Faça contato visual com o motorista, pois a comunicação também acontece pelo olhar. Assim, você terá certeza de que ele te viu. Já a pessoa com deficiência pode ter atenção aos sons, obstáculos e barreiras que poderá enfrentar. Atravesse em linha reta, pois é o caminho mais curto. Nada de zigue-zague pelas ruas. Não atravesse em esquinas onde não houver faixa. E não se esqueça que a faixa de pedestre é o local mais seguro para a travessia da rua. Portanto, procure sempre a faixa mais próxima. Crianças, andem acompanhado de um adulto. Pode ser seu pai, sua mãe, um tio, um parente mais próximo. Olha só, gente. Celular ou fone de ouvido não é certo utilizar no trânsito, pois eles tiram sua atenção. E vamos a mais uma imagem. Estão vendo esses pedestres? Pelas mochilas nas costas, devem estar chegando ou saindo do colégio. Lembrando que essa não é a maneira correta de se comportar nas vias. O uso de celular ou fones de ouvido tiram a atenção no trânsito. Imagine que você tem um computador e abra várias janelas, jogos, músicas, redes sociais. Mas ele vai ficar lento, não é verdade? Nosso cérebro funciona da mesma forma. Se você realiza várias atividades ao mesmo tempo no trânsito, pode colocar sua vida em risco. Lembrando que não é ideal brincar pelas ruas. Até mesmo a calçada, que muitos pensam ser um local seguro para brincadeiras. Na verdade, não é. Bola vai, bola vem. A bola vai parar no meio da rua e pode levar a um acidente grave. Perceberam que não é só o motorista que tem deveres no trânsito? Faça você também a sua parte por um trânsito mais seguro. E siga nosso perfil nas redes sociais. Arroba SMM Goiânia Obrigada pela atenção. Até a próxima. Obrigada, Amanda. E vocês podem rever esse e outros vídeos na íntegra, no portal Conexão Escola, na aba Midiateca. Além do nosso canal no YouTube. Hoje ficamos por aqui e até a próxima. Fiquem todos bem. Um grande abraço. Até mais. E aí 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 O que é isso?